Fala, tecladista, aqui é a Raquel da Prenda Piano para mais um vídeo e para mais um assunto de partitura. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre os três tipos de claves que existem. O que acontece? As claves, elas dão sentido às cinco linhas e quatro acordes da partitura. Então nós vamos ter três claves. A mais conhecida, a clave de sol, a clave de fá e a clave de dó, que é um pouco menos conhecida. Aí você me pergunta, tá Raquel, por que eu tenho três claves? A diferença entre essas claves são as alturas, ou seja, grave, médio ou agudo. A clave de fá, ela é um pouco mais grave, a clave de dó, ela tem uma altura mediana e a clave de sol, um pouco mais aguda. A clave de sol e a clave de fá, normalmente você vai encontrar nas partituras de piano, tá ok? A clave de fá toca a mão esquerda, é onde a gente lê a mão esquerda, e a clave de sol é onde a gente lê a mão direita. Onde é que eu vou escrever essas claves? Vou escrever a clave de sol começando da segunda linha. Então, segunda linha, desenho a clave de sol. Consequentemente, o sol vai ser a segunda linha. A clave de fá, ela vai ser escrita, botando a nota na quarta linha. Então, a gente vai fazer isso aqui. A clave de fá, duas bolinhas aqui. A linha que corta esses dois pontos é a nota fá. E a clave de dó, ela vai estar escrita bem no centro da pauta, com esses dois pontos na terceira linha. Na terceira linha, será a nota dó. É isso, tecladista. O que acontece? Quando tem uma clave no começo da partitura, no caso na clave de sol, o restante da partitura até o final vai ser lida na clave de sol. Então, o sol vai ser o centro de referência. Se eu tenho sol, eu já sei quais são as outras notas. Sol, lá, si, dó. No caso da clave de fá, ela vai me dar onde está a nota fá. E eu vou saber o restante das notas. Fá, mi, ré, dó, ou fá, sol, lá, si. Na clave de dó, eu vou ter a clave me dizendo aonde é que está o dó, que é na terceira linha. Então, aqui eu tenho o dó subindo. Eu tenho ré, mi, fá, ou se eu for descer, dó, si, lá, sol. Então, a grande diferença entre elas é a altura. Então, esse sol aqui, da clave de sol, esse sol da segunda linha, é o sol 3. É o sol da terceira oitava, que fica bem no meio do teclado. Então, o da clave de fá, ele dá o fá, que é da oitava 2. A segunda oitava do seu acorde, este é o fá da segunda oitava. E o dó é o dó 3. O dó central. Tá ok? Então, tecladista, é isso aí. Essas são as três claves que nós temos. Como pianista ou tecladista, você vai ver mais a clave de sol e a clave de fá, não tanto a de dó. Se você tem alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão de coisas que você ainda não entende da partitura, não sabe pra que funciona, por quê, deixe nos comentários, ative o sininho aqui, que a gente vai estar dando continuidade a essa série de partitura. Rápido e fácil. Tá ok? Um abraço e até a próxima. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.